Sasha lançou no servidor chinês e nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês algumas replays que eu consegui encontrar dela pra vocês avaliarem o desempenho dela e eu vou fazendo alguns comentários em cima sobre a apresentação da gameplay. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nade de Sangue, você é o Ecton, bora conferir as gameplays da Sasha. Consegui encontrar 4 replays que eu vou compartilhar com vocês e amanhã vai sair o vídeo do lançamento da Sasha, vou dar os sumos e também vou falar sobre os eventos que chegou da Sasha, beleza? Mas se você já quiser ver adiantado, fiz tudo em live, esse vídeo está sendo gravado em live, link na descrição pra salvar lá no canal Nen Lives, beleza? Então bora conferir aqui essa primeira gameplay que o cara nudou com a Sasha. A primeira coisa que você tem que fazer com a Sasha é ativar o plano, ele não ativa o plano, tá? Então vocês vão ver que se o inimigo conseguir controlar a Sasha, qual que seria o único controle da Sasha? Uma Artemis jogando depois da Sasha e acabou, né? Porque comandante Pandora, né? Também. Eu não sei se ele já planejou ali a comandante Pandora também, né? Talvez seja estratégia, se a comandante Pandora neutraliza. Eu não consegui verificar se a comandante Pandora neutraliza tudo que a Sasha faz, contra-ataque e tal. E ela faz isso também, beleza? Então enfim, pelo menos o cara ali ativou o Shiryu, o Shiryu socou escudo em todo mundo, socou contra-ataque aí também. Vai dar uma mitada ali o Shiryu. Aqui é a Sasha com skin, tá galera? Então não é a Sasha normal, acho que é a única replay. Já teremos uma replay, né? Que não terá a Sasha com skin, se eu não me engano, aqui. Então fechou. Aqui vai jogar o Orfeu, vai jogar o Afrodite, que é bom também com a Sasha, né? Ele fica dando toda hora 4 ataques extras, né? Toda vez que ele é atacado. Desde que tenha aí os contra-ataques disponíveis. Então a Sasha agora vai ativar o plano, ela vai colocar 1 estrela em todo mundo. Depois que o Aldeba tem skin jogar, vai ter a gameplay do Aldeba com skin também. Fantástico, Aldeba com skin. Só finalizou ali, né? A Atena e o Xion. Ativou o plano. Isso até azou muito a gameplay da Sasha. Já finaliza ali a Atena também. Sabendo que a Sasha passou da Artemis. Né? Que é... Fica opcional, né, velho? Só tem de speed. Então olha só, o Orfeu vai arrebentar de novo. Ali, ó, o Aldeba divino também tá foda aqui, né? O Aldeba divino. Vamos vindo. Mas por enquanto tá todo mundo com uma estrela, como vocês podem ver. Tipo assim, o cara atrasou demais o Iron Man com essa não ativação da Sasha na rodada 1. Que já era pra ele ter começado a dar contra-ataques e tal, né? Mas enfim. Olha o que aconteceu ainda. Lembrando que toda vez que ele sofre dano, né? O time dele vai sofrendo dano pra ver com a Sasha. Isso é bom quando o inimigo não tem cura. Se o inimigo tiver cura, é uma flopada. Aí, ó. O Doku foi finalizado pela reflexão da Sasha. E é isso. Foi uma gameplay estranha? Foi uma gameplay estranha. Né? Mas... É isso. Nós vamos procurar agora as outras gameplays que foram bem melhores. Agora nós vamos subindo para o 14. Aproveita esse momento, galera. Pra deixar aquela moral com seu like, sua inscrição, se possível compartilhar. Estão ligados, né? Vai dar aquele XPzinho pro vídeo e pro canal do Ney. E também se inscrever no canal Ney Lives, hein? Tá querendo bater aquela meta de 1k. E você pode ajudar nessa meta. Então vamos pro segundo time aqui da Sasha. Aqui o cara vai jogar direitinho. Sasha joga primeiro. Vai ativar o planozinho. Ele vai usar a estratégia que é muito importante da Sasha. Se eu não me engano é essa. Que é deixar ela invisível. Deixa eu ver se ele vai deixar ela invisível. Deixou ela invisível. Por quê? Como você neutraliza a Sasha? Atacando nela. E aqui ele usou um combinho que ficou bem da hora. O Kain, olha lá. Ele tá atacando o Kain. O Kain tá dando contra-ataque. Então, olha lá. O Kain deu contra-ataque. Fez o Sukiô perder o seu ataque extra. Mas aí o Sukiô tem assistência. Parabéns. Então toda vez agora que a Sasha dá ataque base, Kain também vai acompanhar a Sasha, beleza? Lembrando que se você ficar com alguma dúvida sobre a Sasha no final do vídeo, eu vou deixar a review dela nos cards aí. Pra vocês verem também. Lembrando que você só pode dar dois contra-ataques por rodada. Também ele gastou as duas vezes no Kain, né? O lance é você não ficar atacando vários inimigos quando estiver enfrentando a Sasha. Pra você não deixar ninguém com dois negócios ali. Agora o Shun, ó. Já vai atacar. Embora o ataque base do Shun é ler ler, né? Mas aí, quando a Sasha atacar, o Shun e o M&M e o Kain já vão atacar com ela. Lembrando que o dano vai sendo devolvido, tá? 15% do dano causado é devolvido nele. Mas meio que quando tem cura o inimigo, essa reflexão é pouco efetiva. Quando você elimina as curas do inimigo, que essa reflexão começa a ficar mais interessante. Então ele tá tentando ali, lembrando que a Sasha, ela tanca o seu time em 15% do dano. Tá? Então há um reforço de dano. Então às vezes parece que não tá fazendo nada. Tá um poste ali e ela tá tancando o seu time. E tá fazendo o seu time ficar dando contra-ataque também, beleza? E oportunamente ela vai dar a imortalidade também. Infelizmente a Sasha, ela saiu dos duelos sagrados aqui pra mim. Mas falaram que a imortalidade dela... Caso o inimigo não faleça, seu aliado, ele não vai falecer também depois de duas rodadas, tá? A gente vai poder conferir isso na próxima replay. Ali virou lenda. Aí olha o dano causando ali, ó. Ele tá causando pouco dano, né? 100, 300 mil. O que ele tá causando? 1 mil pro ataque do Sukiô, né? 4 mil em todo mundo. Não finalizou. Temos o Fuxo, temos a redução de dano do Hippinus, temos a redução de dano da Sasha. Temos a cura do Shun. Cara, é mais time tank. É mais time tanker mesmo. A gente vai ter que usar muito mais estratégia pra passar por esse tanto de tanker. Vamos ver qual é a próxima ação aqui da Sasha. Ela vai ativar o plano. E aqui que ela já fica cabulosa. Porque ela vai... Todo mundo já vai ter dois... Estudos, estrelas, né? Todo mundo vai poder dar assistência com a Sasha. Com a Sasha dando ataque base, todo mundo do time vai dar ataque base. Muito top. O cara desistiu porque... Ele não conseguia passar ainda e reviver o Shun ali. Aí ele desistiu, né? Aí eu ia desistir que eu tava passando muita raiva. Esse daqui, essa próxima replay... A replay que vai mostrar a skin do All Devil Divino. Que mudou somente a paleta de cores dos seus ataques. E ele tá ocupando sempre um ótimo espaço com seus escuros também. E ele vai dar uma mitada com o All Devil Divino usando a skill 3, né? E a que eu acho que a galera vai menos usar. Mas vamos ver. Aí, o Aldeba tá muito estiloso. Eu gostei demais do Aldeba... É o que? Viking? O Aldeba tá muito estiloso. Não sei. Olha lá. O ataque dele tá saindo em vermelho. Tá? Ele tá com a comandante Pandora, né? Pra dar counter ali. Todo mundo consegue ali a Artemis. Eu acho. Se eu fosse montar uma build de Sasha com a Artemis. Eu deixaria a Sasha primeiro do que a Artemis. Diminuiria 4 na speed da Artemis. Pra que você possa esconder a Sasha. Fica uma dica aí. Né? De gameplay. Pra você ver se isso vai ser interessante ou não. Mas eu acho que é interessante. Então ele já tá ali, ó. Dando... Quem que ele atacou ali com... Tacou o Tanatos. Tacou ali a Artemis. Mas não ativou estrelinhas. Tá todo mundo ali com... Nenhuma estrelinha? Como assim? O cara não tá full 5, não? Ataque passivo não enche a estrelinha. Só enche a estrelinha e ataque selecionado. Que você seleciona o inimigo, tá? Aí vai encher. Aí rebentou ali, né? A comandante Pandora com o Ofeu. Deixa eu ver se vai dar ataque aqui no topo. Olha o dano que causa, né, velho? Aí o cara... Olha só o estrago que ele fez no time da Sasha na roda da 1. Por causa do Aldeba... O Aldeba não, do campo divino. Da comandante Pandora. Mesmo assim, ele... Vai dar uma mitada. Olha lá, ele escondeu a Sasha. Ok. Finalizou o Doku. Beleza, ele ainda não fez nada ali. Eu nem sei o que ele teve no rodador. Acho que ele deu ataque base. Ó, marcou. O Aldeba deu contra-ataque. Então vai aumentar o shield dele, ele dando contra-ataque. Muito bom. O ataque base dela agora vai dar também. Ela ficou congelada. Ok, ele deu ali o ataque... O Aldeba divino. Virou... Ó, no Odisseus, né. O Odisseus virou ali o... Lagelo. Lembrando que a Sasha tem... Redução de 30% do... Do PV... Do dano que ela sofre pra refletir no inimigo, né. Então ela é um personagem muito tanker também, né. Ó, o que que ela vai fazer? Ela vai dar o buff de imortalidade no Aldeba, tá. Buffou o Aldeba antes de falecer, tá. Ela buffou e estourou os epitanatos. Então aqui o Aldeba, ele tá imortal e com imunidade. Tá. Olha só. O comandante Pandora... Sentou ali no Aldeba, misplay, né. De jogar contra alguns personagens novos. Então ele perdeu a jogada ali... Da comandante Pandora. E tem outro detalhe também. Que ele não vai falecer depois de duas rodadas, tá. Então se... Pelo que eu entendi. Se ele ficar com um ponto de vida... Depois de duas rodadas, ele falece. Se ele não ficar com um ponto de vida... Vai ficar com mortalidade mesmo e imunidade. Olha que delícia. Só não sei se a imunidade vai ficar... Por duas rodadas ou não. Olha lá, ele tentou de novo. Não deu. Deixa eu ver se ela vai usar agora de novo. Ele agora, hein. Se ele vai dar só o ataque. Aí marcou o olho ali do epitanatos. Aí já desistiu. Foi lá tentar dar os ataques com... Com ele. O Aldeba Divino vai dar os 500 contra-ataques agora. Enchendo seu shield também. E vai finalizar o Aldeba. Olha o Otanatos. Cara, top, né? Olha o que o Aldeba fez só com sua imortalidade. Eu não sei... Se o buff das estrelas, né? Que é a redução de dano. Se eu não me engano é até 20%. Agora eu esqueci. Fica ativo. Quando a Sasha falece, tá? Então vamos para a última luta. Não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição. Se possível compartilhar. Já vai comentando aí o que você achou da Sasha. Você curtiu ela? Não curtiu ela? Essa luta é muito longa. Então eu vou deixar na velocidade 3 aqui também. Porque é a luta de junho, né? Então já viu como é que é. Dois times que nem tem atacante direito. Então é a luta para ganhar e vender. Então quando vocês vão ver nessa luta. Eu achei muito da hora. Essa vibe da violência diária aqui também. O Aldeba vai obrigar o inimigo a atacar o Aldeba. Porque o Aldeba vai dar contra-ataque. Isso aí é bem da hora. Então é aquele time que eu mostrei, né? No vídeo mostrando os buffs que ela teve. Que eu postei. Sexta-feira, Sonamangana. Então, vamos falar agora da Sasha. Eu achei ela bem da hora. Ela vai ser mais uma personagem defensiva. Ela vai ficar perigosa. Mas no final da luta, né? Depois que ela ativa o seu segundo plano. Coloca estrela em todo mundo duas vezes. E aí todo mundo vai dar um ataque básico com ela. Vai ficar bem forte. Isso é na rodada 5. Para ela ativar o plano duas vezes. É na primeira e quarta rodada. Então ela fica meio morosa assim. A menos que você dê duplo turno na rodada 4. Que aí ela já ativa o plano e dá o ataque básico. Um combi aí. Para eu usar um show MM, hein? Já gostei. Tem que ter aí mais 3 de energia. Para usar esse combi aí. Gostei dessa jogada minha. Mas no geral eu acho ela um personagem da hora. Mas é um personagem que a galera vai ter que aprender a calterar. Porque é só focar na Sasha que ela fica bem enfraquecida. Nessa parte aí também, né? A galera não está focando muito a Sasha. Lembrando que o contra-ataque dela, se eu não me engano. Ela dá ainda assistência para os aliados. Igual aqui. Se ela der contra-ataque com... Olha o abafo. Está vendo? Ela atacou com o contra-ataque. Porque atacou ela. E todo mundo que tem estrela vai dar assistência também. Então no início é legal dar contra-ataque. Dar ataque na Sasha. Mas na medida que eu estou colocando duas estrelas na galera. Isso aí já vai complicar. Mas no geral é uma personagem bem divertida. Defensiva também. Infelizmente, né? Eu estou ainda hypado com uma atacante. Uma DPS. Amazona, né? Mas... Calisto. Vem aí Calisto. Eu fiquei hypado na Calisto, galera. Não adianta. Se a Calisto vir como suporte vai ficar revoltado também. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Já vou encerrando o vídeo. Que a luta vai ficar mais ou menos essa vibe. Comenta o que você achou da Sasha. Se você ficou hypado com ela ou não. E se você não gostou da Sasha. O porquê que você não gostou da Sasha. O porquê que você iria esquipar. Esse é o motivo falta de livros. E falta de gêneros, né? Lembrando que a Sasha vai faltar ainda umas 6 semanas. Mais ou menos para chegar. Ela deve vir como banner de 2 semanas. Vou deixar nos cards o vídeo de... Vamos pegar banner de 2 semanas também. Que lá eu apresento da época foi da Persephone. Pegar um menu de 350 gemas. A faixa, beleza? E outro detalhe também é referente a upskill. Eu acho que ela vai ficar legal com... 52 vídeos. Não, 52 vídeos não, né? Mas... 55, 1, 3. Eu acho que ela já vai ficar legal. Você vai perder a imortalidade. O bônus da imortalidade. Você vai gastar essa build. 55, 3, vai ser 40 livros. Mais 12... 52, né? 52? Não, 46. Então, 46 livros. Eu acho que vai ser uma Sasha legal. Mas, para fazer o treinamento, seria 4, 5, 3, 3 ou 5, 4, 3, 3, né? Um skill level 5, 1, 4 e 2, 3. Se vocês quiserem fechar o treinamento da Sasha, vai ser mais ou menos essas sugestões. Beleza? E se vocês quiserem ver os tiros da Sasha, ver também os eventos de lançamento da Sasha, Se você está vendo esse vídeo já no futuro, eu vou deixar nos cards também. Mas, vai sair aí na terça-feira, amanhã, um vídeo mostrando os eventos de lançamento dela, mais os tiros. Beleza? Coloquei primeiro, desta vez, o PVP dela. Fechou? Então é isso, galera. Vou fechando o vídeo por aqui. A Sasha deu uma vencida aí. Tancou o time de boa. Fugou aí a vida com a Albafica. E nos vemos no próximo vídeo. Encerra aí com o restante da luta. Valeu e fui! E vamos voltar. Acho que estou mal. Tantoo. Acho que não é ruim? É difícil de terreno só devido. Tantoo é o cuidado. Boa! Acabou o tiro nada? Estixar o susto, Mihiri. Hélébrou. Transcrição e Legendas Pedro Negri